Seja bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva. Dê um like, compartilhe e comente algo que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Hoje nós vamos abordar as diferenças entre tempo e clima em relação a seus respectivos conceitos. E vamos abordar também alguns aspectos referentes ao vídeo passado em que falamos sobre seres vivos previsores do tempo. Conceitualmente falando, tempo se refere ao estado momentâneo do ar. É diferente do tempo cronológico que é medido basicamente pelos ponteiros do relógio. Então, o tempo muitas vezes pode ser classificado como nublado, parcialmente nublado, ensolarado ou chuvoso. Há outras formas também de se classificar o tempo, mas a classificação mais habitual é essa. Clima se refere a uma sucessão habitual dos estados do tempo. Então, recapitulando, enquanto o tempo é o estado momentâneo do ar, clima é uma sucessão habitual dos estados do tempo. Quando eu digo que a estação chuvosa de determinada região dura em média de fevereiro a maio, eu estou falando que de fevereiro a maio, naquela região especificamente, a probabilidade de chover é alta e, em média, é isso que ocorre ano após ano. Nós falamos no vídeo passado que existem alguns seres vivos na natureza dotados de um sensor na cabeça, que faz com que o comportamento desses seres vivos mude quando uma mudança significativa, brusca, nas condições do tempo, está prestes a ocorrer. Eles são chamados, portanto, de seres vivos, previsores ou preditores do tempo. O ramo do conhecimento da meteorologia que aborda esse conteúdo é a biometeorologia. Então, biometeorologia é a parte da meteorologia que estuda a influência do tempo e do clima no comportamento de muitos seres vivos. Nós citamos aqui vários exemplos. E há outros animais que podem ser classificados além dos já citados como seres vivos, como é o caso, por exemplo, do IP, que é uma árvore bastante conhecida no Brasil. O IP, quando é época da estação seca, ela fica, não fica com flores. Quando a umidade do ar sobe, ela absorve a umidade do ar e a planta rapidamente fica florida. Então, o IP é um exemplo de ser vivo, previsor do tempo. É uma árvore bastante conhecida, repito, no Brasil, e que, quando a umidade do ar sobe significativamente, indicando que deve chover nos próximos dias ou nas próximas semanas, essa árvore emide o seu sinal, que é ficar bem florida. Até um próximo vídeo e um forte abraço.